Saia Grava velho Grava velho Me grava velho Saia Saia Olha que da hora minha pistola por aí Olha se liga Nossa Caralho o scout quase morreu Oh pé da puta Soca Soca Soca, soca, soca Não 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 Faz isso não vai matar velho Não Nossa Tá tudo branco, tá branca a minha tela Dá um bagulho pelo amor deus Aí tá aí no chão ali ó A Tamba meu filho Tamba Pra fumar Pra fumar Tô na aguila aí Hum Na essência da boa Enfim Ai tá caro fogo aqui Ele vai morrer mesmo Ô caralho para de tacar granada velho Para Ô pé da puta Eu tô sem kit mano Meu Deus do céu Não bate Não bate, não bate, não bate, vai morrer Mano um babatidinho eu morro velho Ah é? Não Para, para, para Ó vem cá, vou te dar meu jersey Fih vem cá Fih Ai Mano eu tô com um de vida filho da puta Vem cá Vem cá Os macacos lá Cadê o bolar? Nossa, tá tudo Tá tudo Tá tudo branco aqui Olha a janela de bolar Olha a janela de bolar Eu sei que você narguile Eu sei que você dá brava Eu só, eu só entra esse carro Se eu não dirigir Pô, deixa eu ver um bagulho aqui mano Vou ficar aqui em cima Ah não, não, não Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Ai meu Deus, meu Deus Ai meu Deus Volta, volta, volta Só sai morto Só sai morto Fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus Deixa eu ver um bagulho aqui Ai Ai Mas Não Vou fazer assim ó 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 Não, você Vai ai Filha da puta Ai, bora, bora Ah não Não entra Vamo Vamos nesse Vamos nesse Vamo nesse Carro, nem anda Eu corro mais rápido que o carro Olha o cara vazando com o carro Pega o cara lá na frente Pega ladrão, pega O nosso pedal segura, segura, segura Segura Corsa, segura Corsa Segura Corsa Tem cara atrás, tem cara atrás Eu to sem vida mano Não, não Mas deixa que não Oh velho to com nada de vida mano Vai atirar em mim Aonde? Não to vendo Vai 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 corre Eu to servindo Corre filho da puto Calma, furaram o pneu galera Não, meu Deus Eu to sem vida velho Não da uma batidinha eu morro velho Oh filho da puto Da uma batidinha eu morro Quero mandar um polar Não Não Meu Deus Meu Deus Mano se eu deitar mais uma vez eu morro de vez Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui Cadê os cara velho Cara com medo da potencia do céu Oh desgraçado Ah não velho, olha esses cara velho Vai pegar o drop, vai pegar, tá ligado? Escorreguei Tô analisando aqui, analise Análise Caralho espera ai Ou se você não da puta Deixa a cara de gostoso ai Meu carro não para Meu carro não tem freio Falou velho Não tem freio, não tem freio Nossa senhora Mas deixa eu montar Castelli O que? Muta Muta Nossa esse não tem pneu para furar velho Muta ai De frente vai Nossa Sai daqui Sai da minha propriedade Essa molotov é o que? Oh mano para Inferno Eu vou morrer velho Mano eu vou morrer Me cura Me cura Eu vou morrer velho Me cura filha da puta Eu vou morrer velho Para me cura velho Eu to falando sério Eu vou morrer Mano eu já caí 3 vezes Mano me cura Me cura Mano me cura velho É sério Eu vou morrer velho Eu vou morrer Ei filha da puta Meu Deus velho Eu tinha me curado certinho mano Filha da puta É uma panelada na minha cabeça velho Machista Alguém me dava cura ai pelo amor de deus Eu vou morrer mano Se eu caí mais uma vez eu morro literalmente Cadê o bolar? Cadê o bolar? Ah! Vou lá Fechou a porta Fechou a porta Fechou a porta Tô hurtando filha Dá uma olhada nos arredom aqui Não vai hurtar não Não vai hurtar não Você vai levar bala Vai! Caralho esse tiro eu não acerto nos outros Me levanta ai Amigo estou aqui Amigo estou aqui É ruim isso Tantos problemas Obrigado O caralho Levanta ai eu logo Não Não Me inventa Me inventa Me inventa Me inventa Tô pegando Oh Tá louco ali Voltou minha moto Tá tiro Chuma 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 Eu vou morrer Meu deus Mano me vem, corre Corre, corre Eu vou morrer 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 eu vou chorar meu deus meu deus filho da puta o cara deu um tiro caralho mete um tiro nele Cadê o colar caído?